MÚSICA Grita ao povo na geral Está na hora, está na hora Mais momentos reclinais Para o senhoras a hora E mais momentos reclinais Para o senhoras a hora Há três tardes de glória Para mostrar o seu valor Amor é pelas camisolas Um sacrifício e um amor Um grande realismo Inicia a primeira parte O senhoras a fazer aumu Aika O senhorfen Vem 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 2 ao clube, 0 Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não